Olá, tudo bom? Eu sou o Maestro Alexandre Neco e essa é a Enciclopédia Musical Ecai. Não se esqueça de se inscrever no canal. A expressão de hoje é abertura francesa. Abertura francesa. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma abertura. Ópera nasceu no começo do período barroco. Na verdade, a gente diz que o barroco começa com a invenção da ópera em 1607, com Orfeu de Montevera. Para começar uma ópera, e isso acontece também em muitos balés da época, do barroco, você tinha uma música que a gente convencionou chamar de abertura, que evidentemente é a primeira peça do balé ou da ópera. Essa abertura, naquela época, tinha uma função interessante, porque era uma coisa meio, quase como uma fanfarra, algo para chamar a atenção dos espectadores, assim, gente, vai começar esse negócio aqui, senta aí, ou fica em pé, muitas vezes não tinha lugar para sentar, senta aí que vai começar. Então, a abertura francesa, sem surpresa, nasceu na França. E um dos grandes compositores de aberturas francesas é Jean-Baptiste Lully, um italiano, Giovanni Battista Lully, que mudou para Paris, lá para Versailles, na verdade, e serviu a Luís XIV. E ele é um dos criadores, uma das pessoas que usou muito a abertura francesa. E o que é uma abertura francesa? Ela começa, ela divide em duas partes. Ela começa lentamente com um ritmo que a gente vai chamar de pontuado, porque o ritmo que não é pontuado é um ritmo regular. Um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro. O ritmo pontuado, que é ele ter um pontinho na frente da você mínima, por exemplo, então ele modifica, ele não fica regular, ele fica meio sincopado, ele fica um, um, pá, pá, pá. Ou mesmo pá, 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 ok? Então, esse ritmo pontuado, que na época era associado à realeza, ele abre a abertura, ele começa a abertura. Então, você vai ouvir, por exemplo, na Armid, na ópera Armid, de Lili, ele começa com, pá, 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 pá. Ele tem sempre essa, ti, pá, pá. Se você usasse uma imaginação, é como se fosse o rei entrando. É uma abertura, é uma entrada. E a função principal da abertura nessa época, então, era chamar a atenção. Gente, ó, pá, 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 pá. Então, ele começa com uma abertura, com o ritmo pontuado. Logo em seguida, tem uma pequena fuga. E você vai aí na enciclopédia musical Ekaipa, você descobriu o que é uma fuga. Mas essa é a forma da abertura francesa. Ela começa com o ritmo pontuado e depois vem uma pequena fuga. Quem lembra que a abertura é uma coisa relativamente curta, dois, três, quatro minutos, no máximo. Então, a gente tem Lili fez muitas aberturas francesas. Johann Sebastian Barth fez muitas aberturas francesas. Você olha a suíte orquestral número dois, começa com uma abertura francesa. Handel, George Friedrich Handel escreveu Messias. O Messias, a abertura do Messias é uma abertura francesa. A abertura da ópera Júlio Cesare, do Handel também, é uma abertura francesa. Repara que ele tem essa forma. Começa com o ritmo pontuado e depois tem a fuga. No caso do Messias, pam, pam, pararam, pam, 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 piribiri, piribiri, pam, pam, pararam, ok? Então, a abertura francesa é isso. E, gente, por que que... Se Handel era alemão barra inglês, se Barth era alemão, por que que eles fizeram a abertura francesa? Boa pergunta. A França exportou balé nessa época. Balé era como se fosse Hollywood do barroco. O que que os Estados Unidos exportaram no século XX? Hollywood, filmes. O maior produto de exportação era filme. Então, você via um filme americano, você falava, nossa, esse filme deve ser bom, porque vem dos Estados Unidos. Mesma coisa, durante o barroco, aconteceu com a França. Só que, em vez de exportar filmes que não existiam na época, a França exportou balé. Então, o balé era uma coisa chique. Você falar assim, a abertura francesa tem a ver com dança, pá, patá, parará, ok? Interessante, né? A abertura francesa. Um dia a gente vai falar sobre a abertura italiana, que é a rival da abertura francesa, tá bom? Você já se inscreveu nesse canal?